o yoshi de crochê não é crochê já aquele esqueminha lá é de migurumi 150 era 150 né 150 é coisa mais lindia perdi tem dois tem um roxo em jucampus você faz a companhia com outro roxo ó verdinho tinha 3 então tá bom Sonic era mais caro mano 150 eu esqueci de pôr preço vai 150 tá vendo que é 220 porque é mal um cor de laranja Qual que é esse Charmander o Charmander é o fogo no rabo tem o fogo do piquinho e tem o fogo no rabinho 150 mano como eu boto fé no seis velho na boa então pega esse ó tá vendo esse Killers Dead aqui ó é aquela edição mó difícil que o Murakami quase chorou quando viu tá vendo esses seiscentos e vinte aqui ó 300 pontos esse é o presentinho aí ó mais 50 porcento 300 pontos aí ó então pega ó ó esse Alders Crew aqui ele é de PC PC beleza PC tá para não dar briga briga agora eu tava vendo aqui Ângelo foi tomar aqui mesmo para não dar briga coloque o valor valor de etiqueta 400 reais valor que vocês vão pagar agora 150 reais é o antólogo do Alders Crew coloca o valor aí beleza todos tem que pôr valor ó só o Mura vai desmaiar vai vai porque ele tava esperando o checo o valor de etiqueta desse é mil e duzentos porque ele achou que iria sobrar coloque em valor Rio Reborn, Final Fantasy. Aquela merda que vocês amam. 750. E tá com o Tolkien. Ah, e ele ainda tá com o chaveirinho aqui, ó. Tá com o chaveirinho aqui, tá? Persona 5. É aquela ediçãozinha, ó. Marota. Valor de etiqueta, 1750. 1200. 1.200. Último presente pra vocês aí, ó. Tá vendo o controle Starfield lacrado aqui, ó? Tá vendo o 1.200 aqui? Põe o valor. E eu já vou falar, nem adianta já escrever aí meu controle Starfield. Vai escrever o que eu disser, mais o valor. Beleza? Estão preparados aí? Todo mundo pode apagar o que vocês escreveram, mano. Põe aí. Vou deixar vocês pôr nome, sobrenome, maisinho, a palavra meu. Quem quer, já escreve. Mas vai ter que escrever o que eu falar, beleza? Vamos lá. Vai ter que pôr o preço que eu falar. Vai ter negro chorando? Não vai. Vou perder dinheiro? Vou. Mas eu vou respeitar o lance da Black Friday. Diferente de lojas que fazem por aí, que aumenta pra depois diminuir, Black Friday na minha loja é igual nos Estados Unidos. A gente respeita o desconto de etiqueta, irmão. Beleza? Vocês vão colocar meu Apolo 701 reais. Nossa, mais de 300 reais. Esparou. Esparou. Bata só aí. É, trava aí o... Obrigado. Não queria... Não queria... Não queria... Não queria... Não queria esse negócio. Vamos lá, vai. O Jerry tá chorando muito, porque ele estava crente que ia sobrar. Não queria essa porra. Killers Dead, Eduardo Tomac. Eu pararia com 750.